Olá, quem disse que o frio Julino espantaria o público de mais uma edição do Domingo no Lago? Pois crianças, jovens e adultos vieram conferir as surpresas desta edição. Muita música, teatro de bonecos, palhaços e muito mais. Veja como foi. A companhia Tomara que não chova apresentou show de palhaços e arrancou muitas risadas e participação do público. O espetáculo acontece quando a trupe de teatro chega na cidade e o meu personagem é o apresentador do espetáculo. Então ele chama o Espuleta, que é o palhaço do Rodrigo, para vir apresentar junto durante o espetáculo. E aí vocês buscam a interação com as crianças, com os adultos que estão assistindo? Sim, em dois momentos do espetáculo nós chamamos pessoas do público, tanto crianças quanto adultos, para participar do nosso espetáculo. Bem, fala um pouquinho do grupo para a gente, não é a primeira vez que vocês estão aqui, né? É, a segunda vez que nós estamos aqui. Nosso grupo se chama Se Tomara Que Não Chova, que é um grupo de teatro de rua. Nós apresentamos em vários lugares, em Campinas, em vários festivais nacionais e levamos teatro para a rua. No teatro, sempre lotado, o Grupo Mundi usou bonecos e adereços para contar histórias. Hoje a gente vai brincar com as crianças com o tema do patati-patatá. A gente tem vários outros temas, né? Mas hoje a gente está trazendo as músicas, o tema do patati-patatá. E nessa contação de histórias, além dos bonecos, a gente traz muita coisa de lá de trás, né? Do nosso gabinete, coisas de tamanho boas, assim, de tamanho real, que a pessoa que está assistindo um teatro de bonecos, ela nunca que vai imaginar que vai sair tudo aquilo. Então, eu penso que o nosso diferencial é isso. Além da contação de histórias, a gente traz um monte, mas bastante mesmo, bastante coisas de lá de trás para interagir com a plateia. Lá fora, muitas guloseimas, pula-pula e o Homem de Ferro aqueceram a manhã das crianças. Já lá dentro, o público espantou o frio com o samba do Grupo Casa Caiada, que homenageou o compositor Vadico, colega de Noel Rosa, na era do rádio. As músicas que a gente vai tocar hoje, é praticamente um repertório conhecido pelo Noel Rosa, né? O grande público conhece por conta do Noel Rosa, mas o parceiro dele nessas músicas foi o Vadico. É muito legal poder mostrar para o público justamente essa faceta do compositor, né? O Brasil, eu acho que vive, assim, uma certa ditadura do cantor. E aí, a oportunidade de mostrar que o Vadico também é uma peça importante no samba nacional, né? Justamente por conta dessa parceria que ele teve com o Noel Rosa. Antônio Marcos Moura, diretor da Casa do Lago, falou sobre a importância do projeto. A importância é justamente de integração mesmo, né? Da comunidade interna, da comunidade externa da universidade. E que, assim, a população tenha alguma atividade aos domingos gratuito. Esta foi mais uma edição do Domingo no Lago, desta vez especial de férias de julho. Muita cultura, entretenimento, diversão e integração para toda a família. E no próximo mês, tem mais. Fique ligado à programação pelo site preac.unicamp.br barra Casa do Lago. Até lá! Fique ligado à programação pelo site preac.unicamp.br barra Casa do Lago.